Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a apresentação dessa Honda CB250F Twister 2021. Essa aqui galera é modelo CBS com motor flex, vou mostrar pra vocês aqui todos os pontos positivos e negativos dessa moto, desempenho dela, informações aí, todo o design dela, mostrar tudo pra vocês corretamente e se vale a pena ou não você comprar uma moto dessa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui galera todo o design dessa moto, painel, dimensões, tudo que você precisa saber sobre ela, beleza? Bora lá. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10 você ganha 10% de desconto. Galera, vamos lá então. Primeiramente a gente consegue perceber que a CB250 galera, ela não mudou muita coisa do outro ano, tá? 2020 e tal. Ela está a mesma coisa, porém veio com novas cores, tá? Ano 2021 agora galera, lembrando que essa aqui é a modelo CBS, ela tem 3 cores. Você pode pegar a prata, a vermelha ou a azul. Essa aqui é prata e vermelha, tá galera? Vermelha com os detalhes brancos e tal, vou mostrar tudo pra vocês. É uma moto que ficou com um design maravilhoso. Ó, dá pra perceber que ela teve alguns detalhes a mais aí no tanque e tal, deixou ela mais, digamos assim, esportiva, né? Uma moto um pouquinho mais grossa, assim, um tanque de combustível, a carenagem dela ali ficou bem interessante, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então ela é uma moto muito boa. O motor dela galera é de 250 cilindradas, ela possui um torque de 2,28 kgfm, certo? A velocidade máxima que ela atinge é 150 km por hora, ela é uma moto muito boa pra você utilizar no dia a dia, por ela ter uma potência legal, entendeu? Tanto na cidade quanto na estrada, se você for pegar pra andar na estrada com ela galera, é uma moto mais segura, não é uma moto muito fraca, tem um desempenho legal, entendeu? Isso aí vale muito a pena você ter uma moto com um desempenho legal, 250 cilindradas é interessante pra caramba. E galera, essa aqui é o modelo CBS e às vezes você não sabe qual que é a diferença. Galera, é simples, é o freio, tá? Freio CBS e freio ABS. A CB250, dessa daí, a Twister, você consegue comprar ou na versão CBS ou na ABS. E funciona da seguinte maneira galera, é o seguinte, o CBS também é um sistema de freio mais seguro, certo? Quase igual o ABS, o ABS ele controla pra moto não derrapar. Então se você frear ela, por exemplo, você foi lá e freou o freio de trás. Se for derrapar, ele consegue controlar pra não derrapar a moto, entendeu? E aí, o CBS é diferente. Vamos supor que você freia atrás, você vai pisar no freio de trás, tá? Pra frear aqui a roda de trás. Automaticamente, 30% desse freio vai ser direcionado pra roda da frente, entendeu? Então, por exemplo, você pega e freia a roda de trás. 30% desse freio vai ir pra roda da frente também pra aumentar a sua segurança aí na hora do freio, beleza? Isso daí é o sistema CBS, beleza? Galera, vamos mostrar então agora o design dessa moto. Vamos começar aqui pela parte aqui do tanque de combustível. O tanque de combustível dela, galera, possui 16,5 litros. Então é um tanque aí, cabe bastante gasolina, digamos assim, e é bem econômica essa moto. Em breve vou passar pra vocês aí o consumo dela. No tanque, galera, olha que interessante. A gente tem aqui, ó, a abertura do tanque. O colante dela, bem legal. Tem três cores, né? Dá pra perceber. A gente tem aqui o preto, o prata aqui no meio, o vermelho. Tá vendo? Fica essa combinação de cores. CB, twister. E olha que interessante, galera. Essa aqui, prata, ela vem com esses detalhes aqui, ó. Em vermelho, escrito twister. Olha que interessante. Ficou bem legal mesmo. E o mais legal da moto, galera, é assim. É essa carenagem, tá? Então o tanque dela é pequeno. Não é um tanque tão grande assim. Que deixa a moto bem ampla, digamos assim. Só que é o seguinte, a hora que você pega a lateral, ele coloca toda essa parte aqui da carenagem, tá vendo, ó. Que deixa muito mais ampla a moto, tá bom? Olha que interessante. Que fica aqui escrito Honda. Aqui mais uns detalhes também, escrito CB em branco. E olha que design bem legal, ó. Twister, escrito nessa parte aqui da moto. Ó, toda essa parte aqui, galera, em colante, tá vendo, ó. Tipo um black piano aqui. Olha, bem bonito mesmo. Aqui fica escrito 250 em vermelho. O design dela realmente ficou bem moderno, bem bonito mesmo. Aqui a gente tem imitando uma fibra de carbono, tá, galera? Original de fábrica, tá? Da moto, isso daqui, certinho. As rosas dela, galera, vermelha. Maravilhosa. Muita gente acha que é colocada essas rosas vermelhas e tal. Mas não, é original de fábrica. Vou passar pra vocês aqui os tamanhos. Os pneus dianteiros, galera, são 110, 70, 17, tá? Ou seja, é o raio 17. E na traseira, galera, os pneus são 140, 70, 17, certo? Então os raios também são 17 na parte de trás. Olha que interessante, uma moto bem bonita. O escapamento aqui, as pedaleiras. Aqui, ó, o motor da moto. Olha que bonito. Vamos na parte da frente. Galera, um dos pontos negativos dessa moto, que eu acho, na minha opinião, é o seguinte. As setas, né, os piscas aqui, ó, dianteiro, traseiro e a lanterna são em LED. Isso aí é ponto positivo. É bem interessante, porém, o farol dela não é em LED, tá, galera? Isso poderia ser em LED. Isso aí é um ponto negativo. Poderia ser em LED pra já colocar a moto inteira bem LED e tal, pra iluminar bem e etc. Beleza? Aí, galera, aqui embaixo a gente tem o paralama. Aqui o colantinho também, legal pra caramba. Na cor prata. Aqui atrás, na cor preta, onde vai sujar mais e etc. Olha que moto sensacional. Possui um design bem bonito mesmo, essa moto, né? Aí, aqui a gente tem pra segurar aqui o passageiro de trás. Aqui a lanterna em LED e os piscos também. Escrito Honda aqui, a rabeta dela. Olha que interessante. As correntes. Ela possui freio a disco nas duas rodas, tá, galera? Agora, dianteiro e traseiro. Aqui a gente tem o retrovisor. Bem interessante também, ó. Dá uma olhadinha. Galera, vamos lá. Aqui a gente tem as funções pra gente controlar o farol, buzina, as setas. Aqui o Honda. Ó, aqui a partida elétrica da moto. O guidãozinho dela. E vamos ligar o painel pra vocês conferirem como que é essa moto aqui, beleza? Ó, galera, coloquei aqui no ponto morto. Vamos mostrar mais o painel dessa moto pra vocês. Essa aqui tá com 17 mil quilômetros. Uma moto bem conservada, bem nova. Se você quiser, tiver interesse nela, manda mensagem aqui. No link da descrição vai ter o nosso site. Você entra em contato conosco. Consulge a desmunibilidade e a gente faz um excelente negócio. O painel dela é totalmente digital. Aqui tem o conta giros. Aqui a velocidade. Tanque de combustível. Dá uma olhadinha. Entendeu? Ó, o horário. 3 horas e 15. Aí aqui a gente consegue controlar a trip. Tá vendo, galera? Deixou. A trip. Ó. Kilometragem com litro, etc. Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês o consumo exato da moto, né? Mas é bem interessante. Aqui você consegue ver o consumo momentâneo dela. É uma moto bem bonita, tá, galera? Olha, não tenho o que falar. Eu acho uma moto muito boa. E se você tá pensando em comprar uma dessa, é uma bela aquisição que você vai fazer. Beleza? Vamos falar pra vocês então, galera, aqui as dimensões da moto agora, tá? Pra você saber o tamanho dela certinho, se você vai gostar da altura dela e etc. Vamos lá então, galera. Comprimento dela. Da parte da frente até a parte de trás, ela tem 2,6 metros. A largura, que é de uma lateral até a outra lateral, galera, nós temos aí 75 centímetros. Beleza? Já a altura dela é 1,7 metros. Olha que interessante, tá bom? Uma altura bacana. Entre eixos dela, galera, que é de uma roda até a outra roda, é 1,38 metros. Beleza? Aí, galera, a gente tem a distância dela do solo, tá? A distância aqui, ó, do solo é 19,2 centímetros. A altura do assento é 78,4 centímetros. Isso aí pra você saber se vai ser legal, se ela vai ser muito alta pra você ou não. Você, às vezes, é uma pessoa mais baixinha e tal. Quer saber se a moto vai ser muito alta? É legal você saber as dimensões, beleza? E aí, galera, vamos lá falar pra vocês agora o peso. Ela possui um peso seco. Peso seco significa o seguinte, galera. Ela sem nada de combustível, sem nada de óleo, ela seca, tá? Somente a moto. Ela vai pesar 137 quilos, beleza? E agora vamos passar pra vocês o consumo dela. Ela possui um tanque, como eu já falei, de 16,5 litros. E vamos lá no consumo. Na gasolina, galera, na cidade, ela chega a fazer 25 quilômetros com litro. E na estrada, uns 30 quilômetros com litro. E no álcool, ela chega a fazer na cidade 20 quilômetros com litro. E na estrada, 25 quilômetros com litro, tá, galera? Depende muito do jeito que você andar. Se você acelerar mais, ela vai consumir um pouco mais. Se você andar mais na maciota, ela vai economizar mais, entendeu? Então depende muito. É mais uma média aqui que eu tô passando pra vocês. Mas pra você saber o consumo exato da moto, você precisa realmente fazer a média sua, tá? Mas é assim, galera, eu acho que ela é uma moto que possui mais pontos positivos do que negativos. Um design maravilhoso, o comércio é muito bom também. 250 cilindradas, anda bem pra caramba. Ela tem 22,6 cavalos de potência. Então é uma moto, o motor dela é OHC monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração a ar. Beleza? Galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. E se você tá pensando em comprar um carro, uma moto, se você quiser saber o histórico inteiro dele antes de comprar pra fazer uma compra segura, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom BONANI10, você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você ganha 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima.